Brasil, Brita, Piano e Padua Dança A dança na mãozinha e no final vai dar uma gotadinha Dança e desporta o Brasil A dança na mãozinha e no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o trigo pra gritar e começar Olhe pro lado, olhe pro lado, olhe pro lado, olhe pro lado Prepare o palio pra gritar e começar Exporta o Brasil Esquerra Zamba Eu Eu vou no minha e brandinha Eu Dança A dança na mãozinha e no final vai dar uma gotadinha Dança A dança na mãozinha e no final vai dar uma gotadinha Ex-porto Brasil aqui, né? Ex-porto Brasil aqui, né? A dança na camiseta e no final vai dar uma gotadinha Prepare o terreiro que a dança vai começar Sim Fui Fui Eu Todo mundo vai dar uma gotadinha Olha a mãozinha Que veias Hey Hey Las cuervas Hey Ah, balona É brandinha Garutas É o Tiago Mais rapidinho Vocês entendieron? Eh Ou mais rapidinho É O máis rapidinho Poquita máis rapidinho Mas rapidinho Mostradinho Vamos, vamos Yeah Vamo, vamo, vamo Vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo A Vamo Bye ра Ex-porto Brasil Maravilhoso!